Pra construir ou reformar, é no Comercial Oliveira Vem pra cá! Comercial Oliveira O nosso preço é bom e você vai gostar Tem tudo aqui pra construir ou reformar Nossa loja é assim Você economiza do início até o fim Sua casa é mais bonita E a gente facilita Material de construção A vista parcelado no cartão Comercial Oliveira Produtos de primeira Temos tudo pro seu lar Pra construir ou reformar Comercial Oliveira Produtos de primeira Temos tudo pro seu lar E Altamira é o melhor lugar Vem pra cá logo fazer seu orçamento Pintura, pisos, banheiro, revestimentos Ferramentas você acha aqui E tudo pra cozinha, venha logo conferir Sua casa é mais bonita E a gente facilita Material de construção A vista parcelado no cartão Comercial Oliveira Comercial Oliveira Produtos de primeira Temos tudo pro seu lar Pra construir ou reformar Comercial Oliveira Produtos de primeira Temos tudo pro seu lar Pra construir ou reformar Comercial Oliveira Produtos de primeira Temos tudo pro seu lar E Altamira E Altamira é o melhor lugar 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 O que é isso?